Tenho uma dica do dia da queridíssima Fernanda Paulucci, vocês vão adorar. Olha lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista e hoje a gente vai passar uma dica de uma sopa, né? Aproveitar o inverno e ensinar vocês a fazer uma sopa sem muito carboidrato, uma sopa mais magrinha e saudável. Hoje a gente vai fazer uma sopa que a base é super fácil, todo mundo tem todos esses ingredientes em casa, que é tomate, né? Tomate italiano bem madurinho, tomilho e óleo de coco. Primeiro que o tomate é super hipocalórico, né? Então vai dar origem a uma sopa bem magrinha. Quando a gente cozinha o tomate, na casca dele tem um licopeno, que é um carotenoide de altíssima ação antioxidante no nosso organismo. E fitofímico, no caso, igual a sopa, que o tomate é bem cozidinho. O óleo de coco, ele vai te dar uma super saciedade. É uma gordura boa, uma gordura que ela não vai se oxidar pela temperatura na hora da coxão, tá? E o tomilho pra aromatizar essa sopa, sair um pouco dos temperos tradicionais, de salsinha, cebolinha, né? O tomilho, ele dá um aroma diferenciado. É uma sopa super hipocalórica, a gente junta vários tomates e depois, na hora que a gente faz toda a coxão e bate, ela fica bem cremosa, tipo uma sopa creme mesmo de tomate. O fato de você consumir um líquido quentinho também libera hormônios no nosso corpo, que fazem dar uma sensação, realmente, de saciedade no nosso organismo. Essa sopa é bem simples. A gente primeiro adiciona o óleo de coco na frigideira, depois a gente adiciona 5 a 6 tomates pra uma porção, um prato de sopa. Esses 5, 6 tomates vão estar cortados em 4 e a gente vai refogar ele muito bem junto com o ramo de tomilho. A hora que estiver bem refogado, a casca estiver bem molinha, a gente leva no liquidificador, bate ou no mixer. Essa porção que eu mencionei rende em torno de um prato cheio de sopa. Qualquer pessoa pode tomar essa sopa, como eu falei, ela é super hipocalórica, não tem carboidrato, rica em fitoquímicos, pouca quantidade de gordura, mas tem gorduras boas, então não tem contraindicação. Pode ser pra ambas as refeições, então você pode consumir almoço e jantar. Tem pessoas até no consultório que no inverno gostam de levar sopinhas, bols de sopinhas pra tomar de lanche da tarde. Uma opção leve, saborosa e que vai trazer saciedade. Então essa foi minha dica de hoje pro inverno. Um beijo, até mais! Olha aí, ó. Sopa de tomate. Gente, tomate é tudo, né? Sabe, com essa sopa. Fê, quase morri. Ia parar tudo neste momento pra tomar essa sopa. Olha isso, gente, que ideia sensacional, super receita da nutricionista queridíssima Fernanda Paulucci. A gente gravou lá no Natu, que é o restaurante dela, que você pode conhecer, mas tem que seguir lá no Insta. Arroba Fê Paulucci Nutri, tudo junto. Arroba Fê Paulucci Nutri, tudo junto. Você já fica sabendo de tudo e lá eu acho que tem essa sopa delícia. Fiquei com vontade agora.